Ela não enrola de jeito nenhum, não enrola nem isso, não enrola nem isso, nada, nada, nada. E ainda tem o sutiã, tá, gente? O sutiãzinho também. Aqui o sutiãzinho, ó, pra você ficar com o peixinho bem levantado. Pouca idade aí, que não tem cintura praticamente, e até pessoas também, malhada também, que às vezes não tem cintura, né, gente? Então, a minha cintura ficou assim, justamente por causa do movimento da cinta, tá? Eu tenho 42 anos. Oi, gente, e aí, tudo bem, meninas? Bom, tarde, né, gente, pra estar fazendo vídeo, né? Meu Deus do céu, mas é assim mesmo. Minha vida tá muito corrida, muito movimentada, graças a Deus. E quando eu posso, eu tô vindo aqui fazendo vídeo pra vocês, com todo amor, todo coração, né? Porque não é fácil, né, pra mim tá vindo aqui, mas também não é impossível, né, gente? Então, eu tinha que vir aqui fazer vídeo hoje pra vocês. E o vídeo de hoje, gente, vai ser o quê? Vai ser sobre a cinta. Bom, eu tinha parado de usar a minha cinta, né, vou falar pra vocês aí um relato. Eu tinha parado de usar a minha cinta porque eu furei meu umbigo, aí tinha que desinflamar, né? E a gente não pode usar a cinta porque essa cinta que eu uso, ela aperta muito na parte do umbigo, entendeu? Porque é a parte aqui da cinturinha. Essa parte aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí. Olha aí, ó. É uma parte que ela aperta muito aqui a parte da cintura. Então, gente, eu tinha parado de usar a cinta. Então, eu fui tirar minhas medidas e eu vi que as minhas medidas da minha cintura tinham aumentado, entendeu? Porque eu parei de usar a cinta. Porque o peso continuava do mesmo jeito, mas a minha cintura aumentou. Centímetros aumentou, entendeu? Eu queria dizer pra vocês uma coisa, gente. Quando a nossa barriga, ela está leve, solta, entendeu? Tudo que... E mal posição que você senta também. Quando você está na academia, você não fica ereta, você fica sempre assim, curvada. Tudo isso vai ajudar aí na sua barriga ou na sua cintura pra ficar maior, né? Então, eu achei bem estranho, né? E resolvi colocar minha cinta de novo. Pra isso, eu tive que tirar o meu pince, né, gente? Primeira vez que eu uso pince que não inflamou. Primeira vez que eu usei meu pince que me dei super bem. Tava sequinho, bonitinho, mas com a cinta. Não tenho condição de usar. Porque tem muita cinta que na cintura não aperta. Eu já usei muita cinta que na cintura não aperta. Até no tempo que eu tinha esse pince também, eu botava a cinta e não apertava na parte da cintura. Que é essa parte do umbigo, né? Gente, agora, essa cinta que eu uso, ela aperta demais. Esse eu tô fazendo no vídeo, tá, filho? Essa parte da cintura, ela, sabe, gente, aperta demais, demais, demais. Então, eu tive que tirar o meu pince. Então, muita menina fica me perguntando aí, poxa, não sei o que é mais lá, eu não consigo usar cinta. Gente, faça pelo menos um esforço. Faça um esforço de você usar pelo menos duas horas, três horas por dia a cinta. Porque quando a gente se acostuma, se torna muito fácil. Eu já me acostumei com a cinta igual eu me acostumei com o jejum. Então, eu durmo com ela, eu boto, tiro e tudo. Eu não tava usando esses dias por causa do meu pince, né? Só que eu tirei o pince agora e voltei a usar de novo a minha cinta. Então, eu durmo com a minha cinta, gente, né? Eu durmo com a minha cinta. Evitar aqui, gente, puxando o meu cabelo aqui do lado. Então, eu durmo com a minha cinta e eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu vejo meninas falando absurdo de cinta, sabe? Vocês veem que a maioria das mulheres, gente, por mais que a mulher seja esmalhada, a mulher não tem cintura. É difícil você ver uma mulher que não tenha cintura. Por mais que a mulher não tenha barriga, ela não tem cintura. Então, a cinta, ela vai te ajudar muito nessa parte aí da barriga e da cintura também. Por mais que as pessoas digam que não serve, que não presta, não sei o quê. Gente, ela me ajudou muito, porque eu tenho 43 anos, gente. Eu tenho dois filhos. Eu venho de dois processos de obesidade, duas cesariana. E vocês sabem o quanto é complicado pra gente diminuir parte abdominal, né? O quanto é complicado. E eu diminuí essa parte abdominal aí, não foi negócio de estar fazendo exercício físico, essas coisas, não. Foi o vácuo abdominal que me ajudou nessa parte aí e as cintas que eu uso. Desde que eu tive Bruna aí, vi que eu lasquei a cinta no meu bucho, entendeu? Não precisei nem tirar os meus pontos, já lasquei logo a cinta no meu bucho. Doeu pra caramba, mas eu lasquei a cinta no meu bucho. Então, gente, pra você ter um resultado legal aí no seu corpo, você tem que fazer por onde? Você tem que meter a cara, você tem que fazer as coisas certas. Porque se você ficar com medo de fazer e ouvindo o que as pessoas falam, você, minha amiga, do outro lado aí, você não vai fazer nada que preste na sua vida, tá? Porque pra gente viver e fazer as coisas com a gente, a gente tem que praticar. A gente tem que praticar, tem que praticar, porque se não praticar, você não vai conseguir ver resultado em você. Então, gente, essa é a minha experiência aí sobre cinta, que é sempre um obstáculo muito grande. Quando eu falo de cinta, as pessoas escracham, porque tem muita gente que é contra cinta, tem muita gente que não gosta de cinta. Mas se eu disser, se eu não me posicionar aqui quando a pessoa fala de cinta, eu tô sendo totalmente falsa, entendeu? Porque, gente, eu tenho que falar da cinta, que foi ela que me ajudou nessa pasta abdominal demais. Não foi nada de abdominal não, entendeu? Porque quem inventa de fazer abdominal, principalmente com barrigão, entendeu? Não tem resultado nenhum. Nem quem tem tanquinho tem resultado. Boa alimentação, jejum, vaca abdominal e lasca a cinta nesse bucho grande. Porque quando a mulher come, a mulher fica com o bucho esparramado. A tendência é o bucho crescer mais. Até mulheres que faz lipospiração, que faz bioplastia, o bucho incha de novo, cresce de novo. Imagina uma mulher que não faz nada na vida na pasta abdominal. Aí é que o bucho vai crescer mesmo, né? Então, beijão pra vocês, se inscreve no canal, curta e compartilhe, tá? Meus grupos tá ativo, tá, gente? Eu só não tô mais fazendo um grupo agora diário, né? Meus grupos sempre são desafios. Terminando de concluir esse desafio agora de 21 dias, eu dou uma paradinha de novo. Depois é que eu abro outra turma e assim vai, tá bom? Mensagem aqui, tá? Se quiser entrar nos meus grupos, grupo privado, tá, gente? Não é grupo de graça, é privado, tá bom? Beijão, beijão, fica com Deus. Se inscreve no canal e compartilhe com aquela sua amiga que odeia cinta, tá? Se ela tiver o buchão e barrigão, lasca a cinta no bucho dela que ela vai ter um bom resultado. Beijão.